Não pense que eu vou ficar vivendo no passado Sei, você nunca vai mudar, sempre tão complicado É o fim do mundo, eu me acabando num copo de gin Tá tão difícil aceitar que acabou Eu vou viver todos os sonhos que tirou de mim Tudo que você disse que eu não sou Olha que ironia Tudo que eu tinha era seu falso amor Vai, vai, siga num caminho onde eu não tô E agora eu vou Voltei, dessa vez eu vou por cima Olha, gostei Sou eu, dona da minha vida Eu mereço ter o que tirou de mim Vou encontrar a saída Demora, né? Porque eu sou dona da minha vida Não passa a mão em tempo, viu? Não apentei o cabelo, se você pentear vai desmanchar Mulherada que é dona da nossa vida E aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Então, só